Gustavo, eu vou fugir, eu vou aproveitar que eu fugi aqui da CPI para conversar com você também a respeito dessa invasão de garimpeiros nas terras indígenas do Yanomami. Você está acompanhando essa questão também, muito triste essa tragédia, a gente assistir essas cenas, a gente falou sobre isso mais cedo aqui no nosso Giro de Notícias e muito duro tudo isso que está acontecendo lá em Roraima com os indígenas Yanomamis. Como é que você analisa, qual é a sua leitura sobre essas invasões que estão ocorrendo lá, Gustavo? Olha, eu fiquei impactado com o vídeo que vocês, inclusive, passaram também no boletim dos garimpeiros invadindo com tiros. Eu estou... a profunda tristeza, a indignação é muito grande e hoje essa notícia, Anama, ela está ganhando dimensão internacional. Talvez sejam os Yanomamis é que vão conseguir parar Bolsonaro porque a sociedade branca brasileira não está conseguindo fazer isso. Diante dessa, desse escândalo que é a invasão dos garimpeiros nas terras Yanomamis, me parece que também tem truculência do exército ali, denunciado pelos Yanomamis. Você falou que vai vir uma indigenista aqui para conversar no programa na sequência, eu vou assistir, porque é o assunto, acho que é o assunto mais importante, talvez até mais que a própria CPI, porque isso dá a dimensão do genocídio em curso aqui no Brasil, do crime de responsabilidade e do absoluto delírio de um governante, o último genocida do poder no mundo. Então, eu entendo que as nações indígenas, notadamente as nações Yanomami, que tem respaldo internacional, que tem representatividade, após esse relato, que ainda está chegando no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que após esse relato e essas cenas, a coisa vai realmente começar a virar. É a minha esperança, é por isso que eu luto, eu estou muito indignado com essa questão dos Yanomami, porque é uma covardia tão grande, a gente viu a foto de uma criança Yanomami raquítica, que rodou também, mundo todo, o Brasil entrando num circuito absolutamente inacreditável de violação de direitos humanos, portanto, eu diria que essa questão dos Yanomami talvez seja a questão mais importante nesse momento, como freio, acho que o STF, nesse sentido, poderia participar mais também, emitir algum tipo de nota para pressionar um pouco mais a sociedade brasileira como um todo diante desse absurdo, que é a violação dos direitos das nações indígenas desse país, notadamente a questão Yanomami. Então, vamos lá, vamos lá.